No último final de semana, o Largo da Liberdade, em Pato Branco, foi palco do lançamento do quinto encontro de carros antigos, que será realizado nos dias 2 e 3 de setembro. O evento contou com a presença de mais de 200 veículos, mas no dia oficial do encontro, são esperados mais de 500 carros. O objetivo do nosso clube sempre foi em se envolver com a comunidade, sociedade, fazendo eventos para arrecadar alimentos também, bastante alimentos. Hoje, por exemplo, está aí a PAI de Pato Branco participando junto com nós, vendendo a rifa deles para arrecadar também fundos para a PAI. Então a gente dá sempre essa liberdade, sempre proporcionando essas outras entidades em se envolver e ajudar a comunidade. A Secretaria de Esporte e Lazer de Pato Branco deu apoio ao evento. Muito feliz de recebê-los aqui e o município sempre apoiando eventos e coisas boas para o município. O colecionador de carros antigos, José Farias, marcou presença no evento com sua réplica de um Ford T, sendo apenas um dos vários veículos que possui em sua coleção. Esse é especial, né? Ele tem até uma história. Eu vendi ele em 2015 e depois em 2020 comprei de volta ele, né? É o amor pelo carro mesmo, né? Depois que você vende, se arrepende e tal, aí vai atrás de novo para comprar, né? Mas ele tem assim, história, meus filhos gostam, né? Agora eu tenho uma netinha e ela adora andar com ele. O Luciano se deslocou de Francisco Beltrão para participar do lançamento. É um evento muito bacana, onde a gente faz a união dos amigos aí que gostam do antigo mobilismo aqui em Pato Branco. Acho que é um evento que reúne toda a região, lançamento do próximo encontro, será realizado aqui. E todo mundo estava ansioso, porque fazem quatro anos que não é realizado aqui em Pato Branco. Colecionador de carros há mais de 20 anos, Ciro tem uma paixão especial pelo Fusca. Para ele, o evento é uma oportunidade de voltar ao passado. Aprendi a dirigir num Fusca. Meu pai tinha Fusca, então para a gente dar uma volta na quadra, você tinha que lavar o carro, deixar o veículo bem limpo para dar uma volta na quadra. Então nós já estávamos satisfeitos por isso. E ficou aquela paixão, aquele cheirinho de Fusca, que até hoje você chega... Tem uma criança que vem, entra dentro de um carro, eu até não sei porquê. Ela diz, mas que cheirinho bom que é o Fusca. É cheiro de Fusca, mas eu não sei de onde que veio. Que a criança entende que é cheiro de Fusca. Então a gente tem uma história. A gente ia para as festinhas no interior de Fusca, que tinha que acorrentar quando chovia, sofria, atolava. Então a gente tem uma história. A gente viajava, ia para a praia em quatro, cinco pessoas dentro de um Fusca. Dividia a gasolina em cinco pessoas, porque a gente não tinha muito recurso na época. E mandei Fusca. E era muito divertido. E a gente lembra então dessas coisas que aconteceram no passado. E a gente tem essa paixão por esse tipo de veículo, porque lembra muito o passado.